Eu sou atleta de Taekwondo, que já faz dez anos que eu estou no Taekwondo, e eu comecei aos 14. O Matheus sempre teve interesse por esporte, ele fez vários esportes, ele fez futebol, ele fez basquete, ele fez aulas de judô, ele fez capoeira, mas quando ele tinha 14 anos, ele estava saindo da escola e tinha uma pessoa toda arrumada na visão dele, uma pessoa toda muito bem apresentada na frente da escola, entregando uns folhetos. E esses folhetos eram sobre aulas de Taekwondo, que ele nunca tinha ouvido falar, ele não tinha a menor ideia. Mas ele adorou aquela figura. E outra coisa que ele gostou também foi o fato da pessoa ter falado diretamente com ele. E eu acho que as pessoas em geral não se dão conta que normalmente não se dirigem diretamente para a pessoa com deficiência. E para ele isso também fez a diferença, né? Essa pessoa se dirigiu diretamente a ele fazendo o convite. E ele quis ir e na primeira aula ele disse que era aquela atividade que ele queria fazer e que o objetivo dele era ser como o professor, era ser faixa preta como o professor. Ele faz exatamente o mesmo treinamento que os outros colegas fazem, né? Então a gente leva em consideração o preparo físico de cada aluno. Então conforme o aluno vai adquirindo o preparo físico, ele vai conseguindo fazer os movimentos com mais força, fazer os movimentos com mais agilidade, com mais rapidez. Ele sempre foi muito estimulado, né? Desde cedo. E esse estímulo fez com que ele tivesse sempre um bom, além de ter um bom condicionamento físico, uma boa coordenação motora. Ele sempre foi tratado igual a todos, né? Nunca foi dado um tratamento diferenciado para ele. Ele faz atividades todos os dias. Taekwondo ele pratica de duas a três vezes por semana, dependendo se está perto de campeonato, ele intensifica, se não ele mantém as duas vezes por semana. Ele faz academia em Caxias e em Porto Alegre, porque ele ganhou uma bolsa bem específica em Porto Alegre, então ele vai uma vez por semana a Porto Alegre. Quando me deram essa chance, a oportunidade, meu chefe veio conversar comigo, nossa, eu fiquei super empolgada, porque eu nunca tinha trabalhado, ainda mais com um atleta de ponta como ele é. Antes de tudo a gente fez uma avaliação funcional para ver as mobilidades, quais os importamentos que ele tinha, para daí começar um trabalho mais específico para o esporte dele, que é o Taekwondo. Ele faz qualquer outro exercício que qualquer outra pessoa conseguiria fazer. Ele estabeleceu esse objetivo e ele treinou para alcançar, né? E ele colocando esse objetivo para a família e colocando para mim também, a gente ajudou ele ao máximo para que ele conseguisse chegar lá. Tudo que ele coloca e que ele gosta, ele absorve, ele diz, bom, esse é o meu objetivo, ele vai e faz muito bem. Eu vejo isso nele como uma coisa muito positiva. Joguei em 67 medalhas, acendi vários países. As minhas conquistas sempre foram o Pan Militano, o Mundial, os campeonatos brasileiros. Apesar de tudo, apesar de botarem todos os obstáculos que poderia ter, ele está aí. Ele foi para um campeonato mundial de Taekwondo e contraria muitas pessoas que falaram que ele não chegaria tão longe, ou que não chegaria nem perto disso. Bom, ele sofreu ruim na escola, como acho que é padrão, infelizmente ainda é padrão. Eu tenho visto tudo acontecer como aconteceu, eu entendendo e ele não, porque ele nunca levou isso na maldade. E eu acho incrível. Eu não queria metade da maturidade dele para entender as coisas que ele passou. E aí, hoje ele está aí, campeão. Poxa, o que pode dizer que ele vai um campeão mundial? Bom, esse aqui seria lá do Uruguai, lá do Pan Americano. Esse aqui, esse aqui foi de bronze. Que eu sempre considero esse aqui. Muito dificilmente na vida do Matheus, ele se sentiu à parte de alguma coisa. Ele sempre se sentiu parte de um grupo. E isso é o que começou a impulsionar. E como o Taekwondo finalizou essa questão, né? De ele sentir que ele pode, que ele é capaz, que ele consegue superar. Eu vejo que a gente aprende, a gente aprende a respeitar. A gente aprende a entender. E a gente aprende a incluir. Eu acho que independente do que alguém falhe para ele, eles sempre são um elogio de volta. Não importa quantas pedras alguém joga, ele devolve uma flor. Não importa quantas pedras alguém joga, ele fez isso. Obrigado.